Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, nas atividades físicas que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Obrigado por assistir.